Hummm Aqui, aqui Aqui Deixa eu mostrar Hummm Tomar um cafezinho né gurizada É pena dez e meia da manhã Agora Aqui ó, férias Férias mas nem tanto né gurizada Ó aqui o que que eu recebi Tralha box Tralha box Antes de começar aqui eu vou dar um recado Pra vocês, tá rolando a Tralha box do próximo mês Se você comprar até agora dia 31 de dezembro, você vai Concorrer a uma pescaria Lá no rio Paranaita Vocês devem ter visto o meu vídeo quando Eu fui pro Jurueno, no último dia nós fomos no Paranaita e lá nós fizemos Uma pescaria de Tucunaré e de Trairão, tá bom galera? Então se você não Viu, dá uma olhada no último dia da pescaria E você comprando A Tralha box do próximo mês Até dia 31 agora Você vai concorrer automaticamente A essa pescaria, beleza? Você vai ver todos os detalhes De questão de como é o sorteio Todos os dados lá no Site da Tralha box, Tralha box.com Mas basicamente é isso, comprou a Tralha box, você está automaticamente Concorrendo a uma pescaria De 3 dias Lá no rio Paranaita Atrás dos grandes trairões do Mato Grosso Beleza galera? Um ano mais né? Passou mais um ano De Tralha box Estamos no mês de dezembro Finalizando mais um ano com Essa empresa que se dedica Tanto a peça suportiva E a lançar produtos no mercado A trazer novidade para vocês Bom, sem muitas delongas Primeiramente aqui ó A arte do mês Que é essa camisa Da Tralha Fishing Que é a marca da Tralha box de vestuário A gente falou né? É uma camisa FPS 50 De pesca né? Aquele tecido fininho Que transpira Que é refrescante Então tá aí ó Tralha Fishing Então muito legal Já estou usando a minha aqui ó Para mostrar para vocês A arte do mês Como vocês sabem Todo mês o Matheus desenvolve uma arte nova Então vocês sempre vão ter camisas exclusivas Esse mês veio a Tralha box profissional para mim Bom, a primeira isca Uma isca muito boa Fabricação nacional Vamos dar privilégios e apoio Para quem produz aqui no Brasil De Conto Essa aqui é a Birutinha galera É uma das iscas mais assim consagradas Que a De Conto tem É uma isca Twitch bait né? Isca de toque Então você arremessa e vem dando Toques vigorosos Ela vai mudando bastante de sentido Uma isca muito consagrada E no Tucunara e no Robalo Tá bom? Birutinha da De Conto Top A segunda isca Tá aqui ó É... O Monster Frog da Matadeira Também Uma isca muito legal Que eu uso muito Inclusive esta aqui e nesta cor Uma isca que eu tenho gostado bastante Que é o Monster Frog Tá? Um material de altíssima qualidade Tem dado um resultado muito grande nas traídas Tenho usado muito Vocês tem visto nos vídeos O material aguenta O anzol é bom Flutuabilidade boa Arremesso bom Tudo certinho Uma isca que ficou muito boa Eu... Eu ajudei a desenvolver junto com o Jimmy Mas o mérito é todo dele Uma isca que... Ah... Traz um resultado muito grande pra traíra Né? Na... Na situação anti-enrosco Então se você quer um Freud Recomenda este aqui Também na Tralha Wax Outra isca Essa aqui é uma isca que eu não conheço É a Flex Minnow Da Lizard Fishing Um pouco de claridade aí tá difícil, ó Ainda não fui apresentado Isso é o legal também da Tralha Wax Você recebe produtos que Possivelmente você não conhece Então você acaba testando E abrindo sua mente Para novos tipos de isca, né? Por exemplo Eu era um cara que não usava Tweetbait Hoje eu uso muito Curisco Aichi Né? Do Nelson Nakamura Olha aí É uma isca pequena De meia água Que provavelmente baixa... Não vai muito fundo Esse tipo de isca aqui, ó É uma isca que vai muito bem no tucunaré amarelo E no robalo Isca pequena Desguia O peixe gosta muito, tá? Vou testar ela Ver como é que ela se porta Próxima isca Olha aí, ó Rupert Jig Daiaro Lancei um vídeo Semana passada Que matou a pau A galera curtiu muito Esse aqui é o 2,07g Galera, essa isca aqui é fatal Tá? Bom, é só assistir o vídeo aí Pra vocês vão ver o quanto ela é fatal Aí, ó Quem quer essa isca Já tem lá na Universo Fishing Tá? E... Digo mais Aqui na Tralha Box Muito legal essa isca aqui Tá? Muito legal mesmo Pega pra ir pra caramba Próximo item é um... Um acessório Que é miçanga de vidro Miçanga de vidro Pra fazer montagem Pra que que serve, galera? Pra proteger o nó E pra fazer barulho Então quando você vai fazer uma montagem Com... Bullet, né? Com chumbo Você usa duas miçangas Entre o nó e o... E o... Vai fazer barulho Ainda mais que é de vidro E... Vai proteger o seu nó Ó Beleza? Então elas batem... Bate uma contra a outra E gera barulho Gera rattling Ok? Abriu o potinho e caiu no chão Beleza? Depois eu junto aqui Esse dia a cachorra não comia E por último Ah, ok? Que vai ser importante na montagem também É um stopper, né? Então você usa pra limitar a movimentação do chumbo No Texas Rick Beleza? Tá aí, ó Ok? A camisa, como eu já falei E, por último A revista Fishing News Beleza, galera? Obrigado mais uma vez Mais um ano se completa Eu quero desejar Foca! 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 Ae! Quero desejar um bom final de ano a todos vocês Que vocês tenham um Natal excelente com suas famílias Que vocês tenham um ano novo com muita novidade Que os seus desejos se realizem Graças a Deus os meus estão se realizando Diante de muito trabalho Muito suor Muita dedicação As coisas estão acontecendo Graças a Deus Então Desejo a todo mundo um bom final de ano Que todos tenham Um final de ano repleto de alegrias E de momentos bons com a família Eu tô entrando em férias Tô gravando os últimos vídeos pra vocês do ano Vou soltando aí conforme for Estou indo viajar também Visitar minha família Que eu também mereço Valeu, galera Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau